Fala povo, bem vindos a mais um vídeo no canal, eu vou deixar aqui hoje uma dica para você que está enfrentando problemas com a sua internet Eu vou direto ao assunto, do final de 2016 para cá, a minha internet, o plano que eu contratei, o serviço que eu contratei com a minha provedora Eu não vou falar o nome da provedora porque eu não quero encheção de saco, mas o plano que eu contratei foi de 15 MB 15 MB só no papel e no preço que você paga, porque 15 MB mesmo não é nunca A lei ainda faz com que permite que as operadoras, as provedoras de internet entreguem só 10% da velocidade que você contrata É a lei, não adianta, enquanto a Anatel, enquanto não houver pressão política, enfim, enquanto a Anatel não fizer nada Não vai mudar isso aí, não adianta, disseram que ia mudar, que tinha uma lei que ia mudar, mas não muda Não muda Mas até aí, isso não é novidade, todo mundo sabe, a internet é sempre 10%, 15% no máximo do que você contrata e o que você recebe Agora, o que começou a acontecer do final de 2016 para cá? Eu comecei a usar essa provedora que eu contratei desde 2008 Eu comecei a ser cliente dos serviços dessa operadora desde 2008 E eu nunca tive reclamação nenhuma Tirando a questão dos 10% da velocidade que a lei permite Aquilo que era entregue, era entregue de verdade e funcionava de verdade Então eu contratei 15 megas e eu tinha 1500 de download Isso aí nunca, nunca deixou de ser verdade Só que do final de 2016 para cá, de uns 3 anos, 3, 4 anos para cá eu comecei a usar o upload Eu nunca tinha usado o upload e comecei a usar E do final de 2016 para cá, quando eu começava a fazer um upload O meu download parava, a minha navegação travava E eu não sei se tem mais gente passando por isso Você começa a fazer um upload, a navegação fica um lixo, etc Então como é que você resolve isso? Se você ficar ligando para a operadora, não vai resolver No final de 2016, que eu disse que foi quando começou a acontecer isso Eu liguei para a minha operadora e eles resolveram por telefone mesmo Uma pessoa que me atendeu foi muito solícita, muito educada E ela resolveu o problema e eu conseguia fazer upload, download e ficava tudo certo Daí isso no final de 2016 No início desse ano, lá para março, começou de novo Tinha acontecido no final de 2016, aí eles tinham consertado E em março começou a acontecer de novo Eu fazia um up, o meu down travava Parava de funcionar, eu não conseguia navegar, Steam caía Enfim, eu não conseguia nem abrir a página do Google Que é a página inicial, que é a página levíssima Eu não conseguia abrir Não conseguia acessar e-mail, nada, 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 nada UOL, nada Então existe um programa E eu vou falar desse programa para vocês Chamado Net Limiter Limitador de Internet Traduzindo O bom e velho português Que o que ele faz? Ele pega o tráfego de dados que vocês contrataram com a provedora E ele administra esse tráfego de dados para vocês Vocês decidem quanto vocês querem gastar em down e up Lembrando que download não é só para baixar arquivos Download também é para navegar Também é para fazer navegação Youtube, Facebook, e-mail, wall, terra Qualquer chat que vocês queiram usar G1, não importa Onde vocês quiserem entrar Vai precisar desse down E o up, o próprio nome já está dizendo Qualquer arquivo que vocês queiram upar Que vocês queiram jogar para a internet Vocês vão precisar do up O que as provedoras não contam para vocês? Que você só pode usar 100% da velocidade de down Ou 100% da velocidade de up Vocês não podem usar 100% das duas Elas não contam isso Ou elas não deixam isso muito claro Então muitos de vocês devem estar com esse problema Por exemplo, quando ligam aquele U-Torrent Ou Bit-Torrent Porque é feito down e up ali E se você está fazendo muito up O seu down fica um lixo Você não consegue navegar Se você está fazendo um down muito rápido Com muita velocidade O seu up cai E aí você não consegue nunca subir na fila Ou fazer o upload de uma foto De um arquivo De um texto De um vídeo Seja do que for Como é que a gente resolve isso com o Net Limiter? Vou mostrar para vocês aqui O programa é esse aqui Eu estou usando a versão 4.netlimiter 4 É um programinha muito fácil O meu aqui está com o layout dele inteirinho em inglês Porque ele estava em português Eu fiz um update nele Eu não consigo mais mudar a língua Mas tem versões em português Que fica até mais fácil ainda Mas antes disso Eu quero mostrar para vocês A prova dos 9 Eu tenho aqui um arquivo 256 MB Eu vou fazer um up aqui nele Vou fazer um upzinho básico nele aqui E vocês vão ver Eu já tinha começado a fazer um up nele aqui Então ele está 19% Faltam mais ou menos aqui Cerca de 43 40 minutos Certo? Vamos ver o que vai acontecer com a minha Steam Se eu deixar o up na velocidade máxima Ou seja Se eu usar 100% do meu tráfego de dados Para upload Lembrando que 15 MB 15 MB São 15.000 KBits De down E 1024 Mais ou menos KBits de up Tá ok? Como eu uso 15 Eu contrato a 15 MB Velocidade de 15 MB Esses são os valores em KBits Eu vou usar KBits A unidade KBits De medição de velocidade Porque fica mais fácil Então aqui Download 15.000 KBits E upload 1024 Mais ou menos KBits Então eu estou com o Net Limiter aqui Eu estou limitando o meu up Para 650 Eu vou Tirar a limitação dele De 650 KBits E vou deixar ele chegar a mil e pouco O que vai fazer com que ele Olha aqui Mil e pouco Vai fazer com que ele Use 100% Do tráfego de dados Vou tentar abrir o Google Deixa eu fechar aqui Vou tentar abrir o Google aqui Ele não abre Olha a lentidão Não abre E a minha Steam vai cair Sem conexão Olha aqui Caiu Vou tentar abrir aqui Não abre Botei aqui Botei aqui em atividade Perfil Simplesmente não abre Está sem conexão Olha aqui embaixo Sem conexão Está vendo Está vendo Não abre Não abre Código de erro Não é possível Não é possível carregar a página Não tem jeito Aqui está vendo Não consigo abrir o Google Não tem jeito Isso porque eu estou usando 100% da minha velocidade Para fazer upload Olha aqui Caiu para 33 minutos Está vendo Está muito rápido Agora eu vou Eu vou limitar aqui Para 650 Ah mas Só dá para limitar Com esses valores De 650 Não sei o que Não Você clica aqui Eu estou fazendo Um upload Pelo Google Chrome Está ok Estou fazendo aqui No YouTube Estou fazendo upload Você abre o Net Limit Ele vai dizer exatamente Onde é que está O seu tráfego O que está comendo Dados Da sua internet O que não está comendo Então aqui Picasa Não está comendo Nem down Nem up Ccleaner Nem down Nem up O Avast Não está comendo Dados de tráfego O Firefox Que está fechado Aqui Não está comendo Nada Nem de down Nem de up O Steam Não está comendo Tanto é que está Fora aqui Está sem conexão Certo É o Chrome Que está pegando 100% aqui Para o upload Aí basta eu vir aqui O L Limit É o upload DL Limit É o download E aqui são as velocidades atuais Tudo em Kbit Porque eu escolhi Kbit Você pode vir aqui Unidades Você pode escolher Acho que é byte Isso aqui Ou bit Aqui tem kilobit Megabit Gigabit Aliás é byte Isso aqui Byte Kbyte Megabyte Gigabyte Ou bit Kbit Megabit Gigabit Eu fui no Kbit Aí você vem aqui Seleciona Então aqui você vem Chrome Clica no upload No limite de upload Vai abrir essa janelinha Você vem aqui Escolhe em qual unidade de velocidade Você quer trabalhar Como eu disse Eu escolhi Kbit E eu posso limitar 650 Posso limitar 500 Posso limitar 400 Eu vou pegar 50% da minha velocidade E vou jogar No upload O máximo Da minha velocidade Contratada De 15 megas São mil Kbits Por upload Então eu vou pegar metade Vai começar a reduzir Aqui Quer ver? Clico aqui Está ativado Vai começar a cair Aqui 900 800 Olha lá 700 600 600 500 Agora sobra Metade Da minha velocidade Eu estou usando 50% para app Vai sobrar 50% para down Ou seja De 15 mil Vai me sobrar 7 megas e meio Para download Então vamos fazer o teste Aqui se funciona Dá um refresh Aqui Um F5 Olha lá Automaticamente Entrou no Google Vamos ver se Steam volta Vamos clicar aqui Em loja Voltou Voltou Steam Olha lá Conectado Sumiu a mensagem De sem conexão Está vendo? E agora você vem aqui O Steam está usando Um pouquinho Está bem pouquinho Aqui E o Chrome Também está usando Um pouquinho Então a gente vai navegar Que eu vou mostrar Para vocês Vamos ver um vídeo Qualquer aqui Space Today Muito bom Esse canal Então está aí Está passando O vídeo Do Space Today A polisão de galáxias E as suas consequências Canal maravilhoso Recomendo Sobre astronomia Está em 1080p Vou mostrar aqui Para vocês 1080p Ele está consumindo Ele está consumindo Mais ou menos Dois E uns quebradinhos Do meu Chrome Aqui Está vendo? Está variando Ele em 1500 e 2000 capítes Do meu Chrome Para poder ver um vídeo Em 1080p Aqui Junto com a Steam A Steam está conectada Beleza? Está subindo A velocidade de down Aqui Está vendo? Porque o Chrome Agora está usando Download Porque eu estou vendo Um vídeo Então ele está Mantendo 50% Aqui do app 500 E agora Estou com mil e pouco Variando aqui Entre 600 E mil e pouco No Chrome Porque Acabou o vídeo Aqui Deixa eu voltar Deixa eu voltar O vídeo Esse daqui É o canal Space Today Muito bom Sobre astronomia Recomendo Aqui Botei em 1080p A qualidade Está comendo aqui 1800 2000 Está vendo? De dados De cabits 2000 cabits Eu tenho 7500 Livres E eu estou usando 2000 Já que Eu não estou Precisando usar mais Então eu posso Vim aqui E aumentar Eu venho aqui Cabit Ao invés de 500 Vou jogar 700 Olha lá Vai começar A aumentar aqui 600 Olha lá Chegou em 700 Então agora Eu estou usando 70% Da minha velocidade Para upload Me sobra 30% De 15 mil Para download Ainda assim Continuo conectado Aqui No Steam Não caiu Com 30% Da minha velocidade Eu posso navegar Na Steam Como posso ver Vídeo no YouTube Certo? Então deixa eu cancelar Esse upload E esse é o programa Net Limiter Aqui já caiu Não estou mais fazendo Up Está vendo? Sumiu Não estou navegando Mais no Chrome Zero 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 Agora só está a Steam Aqui Bem pouquinho Está vendo? É um excelente programa Excelente Então era isso Eu queria mostrar Esse programa Para vocês Que é um programa Excelente Programa maravilhoso Que é o Net Net Limiter Porque na verdade É aquilo A gente está refém Dessa questão Da internet Aqui no Brasil Então tudo Que a gente pode fazer É tentar administrar A porcaria Que é o serviço Aqui Porque a gente Paga O preço De primeiro mundo E recebe Um serviço De terceiro mundo Eles podem vender Na internet Eles podem vender Fazer propaganda Na televisão No rádio Em revistas Jornal Que a internet É de 10 mega 15 mega Mas a lei Só obriga Que eles entreguem 10% E dane-se Não adianta Nada Nunca muda Tinha uma lei Se eu não me engano Foi dita em 2013 2014 E por aí Que essas coisas Iam ter que mudar As empresas Iam ter que É Iam ter que se adaptar A novas regras Que a partir De um determinado ano Iam ter que entregar 30% Depois 40% E até chegar A 80% Então Se você contrata 10 mega Terem que entregar No mínimo 8 mega Para vocês Mas a verdade É que continua Essa regra Dos 10% Não muda Não tem jeito Então Então o que Que esse programa Vai fazer Ele não é Um programa Ilegal Ele não é Um programa Que vai burlar Algum firewall Ou vai burlar O seu contrato Com a empresa E vai te dar Mais velocidade Ele não vai fazer Nada disso É um programa legal Um programa legítimo Que vai simplesmente Permitir que vocês Administrem O tráfego De dados Da internet De vocês É simples assim É bem tranquilo De usar E vocês vão Agora que vocês Têm a consciência De que ou é 100% de app Ou é 100% De download Vocês vão poder Administrar isso aí Dependendo da necessidade De vocês Da prioridade De vocês De fazer um upload De um arquivo Um download De algum arquivo Enfim Fica essa dica aí Desse programa Que me Entre aspas Salvou a vida Nos últimos dois meses Porque eu tava Com uma dor de cabeça Do caramba Toda vez que eu queria Fazer um up De um arquivo Eu tinha que esperar A hora de dormir Que eu não ia mais Usar o computador Pra poder fazer o upload Enquanto eu ia dormir Porque daí Não ia ter problema nenhum Se a navegação parasse E agora eu posso Fazer o upload Ao longo do dia Enquanto eu faço Outras coisas também E posso controlar A velocidade desse up A velocidade desse down Enfim Às vezes você entra Numa live E a live tá um lixo Assim a navegação No caso Tá um lixo A live fica travando A live fica caindo É só vocês irem No programinha Aumentarem um pouco A velocidade Que vocês querem Permitir pra down Diminuir um pouco Do up Ou vice-versa E vocês vão fazendo Os testes aí Vê como fica melhor Na casa de vocês Dentro daquela internet Que vocês contrataram De 10 15 20 30 Sei lá Beleza? Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo Ah Só um adendo Aqui Um PS Talvez Alguma coisa Dentro desse programa Eu não tenha explicado Muito bem Se eu não expliquei Ou se eu passei batido Enfim É só deixar um comentário No vídeo Que eu dou uma explicada Melhor Eu respondo Ou gravo Um novo vídeo Falando melhor Sobre uma ou outra Questão Desse programa Né E dando uma explicação Mais Mais específica Beleza? Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo